Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road E sim galera, os rumores se confirmaram e a Capcom lançou um novo evento aí que traz itens especiais, né? Que trouxe aí uma armadura de camadas do Assassin's Creed e também um novo manto do Assassin's Creed, conforme os rumores, né? Essa nova quest, esse novo evento está disponível desde o dia 27 às 10 da noite, eu tô gravando esse vídeo no dia 28, já virou aí no início da madrugada A gente jogou um pouco em live e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí a armadura de camadas, falando também dos itens que vocês vão ter que pegar pra estar fazendo, beleza? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos lá conferir os requisitos pra fazer a armadura de camadas e o manto Bom galera, o novo evento já está disponível Ele se chama QMF, quieto, mortal e feroz, que já é meio que um trocadilho com o próprio Assassin's Creed, né? Que tem aquela pegada de matar o cara no stealth, né? Você ser mortal ao mesmo tempo que você é silencioso, que você é quieto, né? E aqui você vai estar enfrentando o Odogaron, o Devil Joe e a Lunastra, né? O Odogaron e o Devil Joe você enfrenta juntos e o Devil Joe fica na cola do Odogaron te dando trabalho ali, causando problemas E depois que você mata os dois, você enfrenta a Lunastra Eu achei que essa quest ficou divertida, é um desafio legal, nem facinho, também nem difícil, porque eles não são aguerridos Mas um desafio legal pra você tentar testar build, melhorar o tempo Esse vídeo específico aqui eu não vou focar em trazer dicas, build, é mais mostrar pra vocês a armadura de camadas e também o novo manto Beleza? Mas fiquem ligados que vai ter gameplay aí jogando solo Essa quest a gente teve também aí a oportunidade de jogar juntos na live que eu fiz Então foi bacana demais, a gente jogou co-op, depois vocês voltam que eu vou ter um vídeo aí também fazendo essa quest no solo Então é isso, basicamente a quest, uma quest bem legal de se fazer E ela vai te dar aí o item que é pedido, né? Depois que você terminar a quest a primeira vez, basta ir no ferreiro e também na assistente do ferreiro E ela vai falar aí, a assistente vai falar do manto e o ferreiro vai falar da armadura de camadas Então você vai vir aqui no centro de recursos, concluir entregas e vai estar aqui, ó Tornando-se assassino Armaduras em camadas de bayek Ele vai pedir duas penas de sinu Então você vai ter que fazer a quest do evento duas vezes Você vai conseguir duas penas de sinu e vai poder fazer aí a armadura de camadas do bayek, beleza? E o capuz, que é o novo manto, também vai pedir duas penas de sinu Você vai lá, faz a quest mais duas vezes e vai ganhar um manto Basicamente são esses os prêmios aí do novo evento Beleza? Então vamos aqui pra eu mostrar pra vocês Pra quem não sabe o que é uma armadura de camada Armadura de camada é o seguinte, aqui eu tô com a minha armadura padrão Literalmente do jeito que ela é Porém, às vezes você vai fazer algumas combinações que não vai ficar nada bonito, né? Armadura de camada basicamente serve pra você utilizar por cima do seu set Pra ficar uma aparência mais legal, né? Usar como skin mesmo, então Vamos lá mostrar onde que troca isso Aqui eu venho no baú, última opção, armadura de camadas Alterar tudo E aqui é o bayek, né? Do Assassin's Creed Origins E tá aqui como é que ficou a aparência dele aqui no Monster Hunter World Uma colaboração da Ubisoft com a Capcom E eu achei bem estranho a Capcom não promover isso com um pequeno trailer Alguma coisa do tipo Ela lançou essa quest misteriosamente e anunciou apenas no Twitter Durante o horário que o evento foi liberado E ficou bem legal, eu gostei Dessa armadura de camadas, né? A Capcom tá sabendo vender bem o Monster Hunter World Fazer algumas parcerias, atrair novos jogadores Eu achei que foi uma boa sacada também Vai atrair aí jogadores de Assassin's Creed E alcançar um novo público Beleza? Então essa aí É a armadura de camadas do Assassin's Creed Já o manto, vou mostrar pra vocês aqui também Em mudar equipamento Ele vai estar aqui O efeito dele é Aumenta a velocidade de movimento E permite se esconder mais rápido Dura até causar o dano A um monstro surpreendido, né? Basicamente, galera Eu testei esse manto aqui E vou ser sincero com vocês Achei ele meio que inútil Ele fica bonito Como vocês vão ver aí na imagem Ele fica bem legal, né? Pra quem curte Assassin's Creed E dá uma aparência de assassino Você começa a correr também Na pegada de um assassino Mas eu acho que esse manto aqui Vai ser utilizado mais em alguma quest Que o cara quer reduzir o tempo Ele vai ter que correr e tudo mais Aí vai ganhar um certo tempo, né? Com essa velocidade que o manto proporciona Mas de resto Eu acho que esse manto Vai ser pouquíssimo usado É mais uma colaboração É mais algo cosmético mesmo, tá? Não achei muita vantagem Se alguém descobriu alguma coisa aí De extraordinário Que esse manto faz Que eu não consegui ver até o momento Comenta aí nos comentários Que eu vou ficar muito feliz em saber Mas até o momento eu achei Que é um manto mais cosmético mesmo Mais pra dar aí Uma alegrada nos fãs De poder vestir o manto do assassino E fazer algumas quests Bem específicas Que você precisa de velocidade, né? Pra você andar mais rápido no mapa Eu acho que basicamente é isso, beleza? E o vídeo era mais pra mostrar Esses detalhes pra vocês Depois voltem aí pra ver essa batalha No modo solo, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo É um vídeo mais rápido Informativo Deixa aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito Fica o convite pra se inscrever Se você já é inscrito Assina o sininho Confere se o seu sininho de notificações Está ativado Se não estiver, ativa aí Pra não perder a notificação De novos vídeos Novas lives Pra vir jogar aqui com a gente Beleza? Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau